40 bateria, meu carro tava no chão 40 comenta, o teste doce, subou 40 bateria, meu carro tava no chão Jovem e almejada, eu deixei lá perto Te me desistir, foi quando me denuncia Era aí a freguitada, me disse assim Para tudo, para tudo, agora chama mais que eu tá, hein Para não tocar, para não tocar Porque tu sobe, vem aí Porque tu sobe, vem aí Moleque, viu pessoal, não para não, Daniel Tá todo mundo dancendo no prato Eu para, eu não fico s Juntei minha pensada, eu gostei até e me diverti Foi um pouco me denunciado, aí até enrojado O rato é mais forte Como é que carrega a primeira? Bota a primeira aonde? Vendo? Aqui, falei, falei Não, não Não é, gente? Não, não Não, não, não Vai, bate com a bunda no chão E vai, bate com a bunda no chão E vai, mulher Vai 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 Descendo até o chão, chão Desce, 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 desce Rebolando e vai Desce, 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 desce Rebolando e vai Vem, gente, faz o chão E o chão É, galera Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce A porrada é mais forte. Você vai ver, o chapéu pode ser. Oxi. Ai, pô, tem que ter vida. Tem ele, depois sobe. Ai, não tem história. A porrada é mais forte. DJ Marcílio e o som da galera. A porrada é mais forte. A porrada é mais forte. A porrada é mais forte. A CIDADE NO BRASIL